E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo pra ser um gay no futuro Fala galera, seguinte mano Eu quero saber quem é que transa, quem transa nessa porra Sexo anal E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo pra ser um gay no futuro Vocês vão explicar muito isso, tá ligado? Os caras querem me matar na faquinha, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Enfim galera, tá foda E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo pra ser um gay no futuro Ai, ai viu, triste a realidade Ai, quem matou a rosquinha quando tu vem entender porra Tá foda com os cara não E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo pra ser um gay no futuro Ai que delícia porra Ai que delícia Que delícia caramba Sai! 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 Toma, do cu, licku! Tem tudo pra ser um gay no futuro. Você não custa não custa. Pico 1, Bush. oi 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 vai vai quem matou a rossil do gondon tu vai entender porra vai quem matou a rossil do gondon tu vai entender aaa oi ai que delicia aaaai que delicia aaaai que delicia oi 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 Só tem retornado no tempo, só tem retornado no tempo, só tem retornado no tempo.